Você foi um atleta de alto desempenho, você ganhou medalha, você ganhou prêmios, você representou o Brasil, você teve uma vida extremamente disciplinada enquanto você foi atleta. Como levar essa tua disciplina, essa tua regra de vida para o mundo dos negócios? Eu falo que assim, muito do que a gente vive na vida do esporte é muito parecido com o mundo dos negócios. Hoje tem muita metodologia sendo colocada na internet, várias outras coisas que a gente aprende desde pequeno, praticando esporte. Eu falo que o esporte de alta performance é empreendedorismo, porque eu usei quatro pilares para conquistar os meus sonhos como atleta e que eu acredito muito, que é o que eu falo na minha palestra, que as pessoas podem usar para qualquer coisa na vida delas, para conquistar os sonhos delas, seja dentro da sua empresa ou qualquer coisa que você queira fazer. Eu acredito muito que é coragem, foco, resiliência e persistência. Se você tiver esses quatro e trabalhar, e lógico, sempre com disposição, muita disciplina junto, você realmente já consegue alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Então eu faço muito um mix de como foi a minha vida de atleta no início. Pô, tinha vindo de família assim, saí de Volta Redonda, fui morar sozinha em Minas Gerais para correr atrás de um sonho que muitas das vezes a gente não sabe se vai dar certo ou não. Principalmente como atleta, né? Porque a gente sabe que a nível Olimpíada Mundial é 1% que chega e realiza. Então a margem dos que não chegam lá é muito maior. Isso aí para um menino de 15, 16 anos fica complicado. Então é aquela coisa do arriscar, foi um risco que eu tive, é o caminho que a gente segue, a autorresponsabilidade, a autodisciplina, porque isso é uma coisa que minha mãe me ensinou desde pequeno, que a partir do momento que a gente toma os caminhos, a gente tem que ter autorresponsabilidade por si e pelas nossas decisões. Então foi uma coisa que eu aprendi desde pequeno e aí eu vim entrar, trouxe para toda a minha carreira e agora é recente, parei de competir, né? Que eu falo aqui aposentado é uma palavra muito pesada. O pessoal já está aposentado, aposentado nada, nada. Só parei de competir, continuo ralando. Eu falo que faz parte, eu estou usando isso agora para o meu futuro. Assim, tenho camp, palestra, agora me envolvendo um pouco com startup, são coisas novas, mas sempre com aquela mesma vontade, né? E sempre usando o meu mesmo método que eu sempre falo, os sonhos mudam, as missões, os objetivos mudam, mas o centro do pilar e o que eu acredito no método, eles continuam sempre os mesmos, que é coragem, foco, disciplina e persistência. Coragem, foco, resiliência e persistência. Você teve que abrir mão de muita coisa para ser um atleta profissional. Quando a gente traz isso para o mundo das startups, significa o seguinte, que você tem que ter muita força de vontade para não desistir. Para correr atrás e não desistir no primeiro, no segundo, no terceiro, não. Como é que você, o que você diria para uma startup que nesse momento acabou de ouvir dois nãos, por exemplo, o que ela deve fazer para seguir em frente? Eu acho que não precisa nem ser startup, acho que a gente pode usar até um exemplo geral. Eu acho que hoje em dia as pessoas existem muito fáceis dos sonhos, dá um mês, dois meses, três meses e aí o pessoal já está jogando a toalha. E eu falo que eu para conquistar meu sonho de criança, que era para estar num pódio olímpico, eu demorei 12 anos, foram três ciclos olímpicos e eu tinha nada mais, nada menos do que Michael Phelps competindo junto comigo. Então, eu acreditei, eu persisti e eu conquistei. Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa, não desista, eu acho que esse é o principal, porque as pessoas, às vezes, elas têm imagem do que a gente conquistou ali, mas até a gente chegar naquele ponto, tiveram várias derrotas, tiveram vários acontecimentos, vários imprevistos que a gente teve que sair de uma maneira. E eu acredito muito naquela regra do 10-90, que eu falo que a gente não controla 10% da nossa vida e os outros 90 é como a gente reage nesses 10. Eu tive momentos de desclassificação, tive momentos de lesão, tive momentos de derrota. Eu acho que é muito como a gente encara aquela situação, a melhor maneira de a gente encarar aquele desafio, aquele obstáculo, é como a gente vai sair a melhor no futuro. Então, é uma coisa que eu sempre tive na minha carreira e agora essa coisa é super bacana a gente poder compartilhar, porque acho que a gente tem que compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, usar um pouco dessa motivação também, para a gente ver aí, quem sabe, pessoas estarem ou conquistando o seu sonho no seu trabalho, no empreendedorismo, ou até mesmo no esporte, quem sabe a gente tem que ter um tempo ter vários representantes do nosso país.